A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, aquilo foi um sofrimento toda a noite Foi sem padala Ele desgraçava-me durante horas e horas Ah, coitada de mim Que eu fazia de conta que estava a dormir E tinha um sofrimento terrible Eu bem, me parece que vós só sabias era dormir Enquanto vós dormias Ele desgraçava-me lá o meu brinquedo durante horas Pronto, então temos que combinar um dia E vamos ver lá os homens que fazem as urnas Que eu vou pensar Realmente não tenho visitas Olha, vamos ficar por aqui Pronto, até à próxima Pronto, então vamos ficar por aqui Olha, muito obrigada Já cá, mais dois beijinhos Ai, Jesus, cara tão frio Ai, Jesus Obrigado